Olá, eu sou a Ana Cláudia, a filha, esposa, mãe e administradora do lar, psicóloga, coordenadora da catequese e mestre. Muitas funções, não é mesmo? Fácil, não é. É extremamente desafiador equilibrar e organizar os diversos setores da nossa vida, mas com alegria eu te digo, é possível. Muitas vezes eu me questiono e me pergunto o que Deus quer de mim e me sinto que estou no caminho certo. E continuo na caminhada, pedindo ao Senhor que me fortaleça e me direcione para assim conseguir realizar com amor e zelo tudo aquilo que Ele me confia. Peço ajuda à nossa Mãe, Maria Santíssima, que é a projeção da imagem que temos e queremos ser de mulher, modelo que me inspira a prosseguir. Que o Senhor nos abençoe nesta tão grandiosa e nobre missão. Parabéns a todas nós mulheres!